Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês aqui um spa day, que é um dia de spa em casa só com receitinhas caseiras. Então vai ter cuidado com a pele e com o cabelo. Nesse vídeo de hoje a hidratação caseira é sensacional, gente. E tem várias dicas incríveis que dá pra você reproduzir em casa sem ter que gastar nada, cuidando do seu visual aí nesse final de semana. Então gente, se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueça de deixar muito like, se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. E para quem não sabe o que é spa day, spa day é tipo um dia de spa em casa, sabe? Com receitinhas caseiras que dá pra você cuidar do seu visual sem ter que gastar nada, tipo hidratação caseira, máscara facial caseira. É um dia só pra você que você vai tirar para se cuidar. Então se vocês curtem vídeos assim, compartilhe esse vídeo aí também com as suas amigas. Bom, e agora vem comigo. Gente, para a hidratação eu vou utilizar aqui essa folha de babosa porque ela é excelente para os cabelos, para hidratar os fios, gente. O gel de babosa, ele dá aquela hidratação mais profunda no cabelo. E agora eu vou extrair o gel da babosa de cada parte dessa folha da babosa. Então eu não vou usar muita porque meu cabelo é tamanho médio, mas se o cabelo for grande, aí você pode usar até duas folhas da babosa. Então vou passando a colher aqui, gente, para extrair todo o gel da babosa. Agora eu vou adicionar agora o colágeno porque ele é maravilhoso para o cabelo, para ajudar na reconstrução dos fios. Vou adicionar uma tampinha do óleo de rícino para selar os fios e dar aquela hidratação mais profunda. E por último eu vou adicionando aqui a máscara capilar. Você adiciona apenas uma colher e faz a misturinha. Se o cabelo for grande, você vai colocar uma quantidade maior de cada ingrediente dessa receitinha. Bom, depois você vai misturando todos os ingredientes, mistura bem. Se a sua hidratação ficou assim, amiga, bem misturadinha com essa textura aqui, aí você já pode fazer a aplicação do seu cabelo. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo da aplicação. Mas antes eu quero mostrar aqui o antes do meu cabelo. O cabelo está muito ressecado, com as pontas duplas, precisando de uma hidratação urgente. Então vou lavar meu cabelo com shampoo, depois venho fazendo a aplicação. Aplicando mecha por mecha. Vou deixar essa hidratação agir em torno de 35 minutos. Aí depois você pode enxaguar e finalizar como de costume. Geralmente eu gosto de finalizar meu cabelo com escova e chapinha. Eu faço isso ao menos uma vez na semana para não danificar tanto o cabelo. Agora para o rosto, eu vou botar um pouquinho aqui do gel de babosa. Pouquíssima quantidade, gente. É mais ou menos em torno de duas colheres de gel de babosa, que é para fazer a esfoliação facial. Para remover células mortas e promover aquela limpeza mais profunda na pele, sem agredir tanto sua pele. Aí depois eu vou adicionando aqui uma colher de açúcar cristal, que é fundamental para fazer aquela esfoliação caseira. Então você mistura bem. Aí antes de aplicar, você lava o seu rosto com um sabonete de sua preferência. Aí depois vai aplicando em movimentos circulares. Então eu vou aplicando, fazendo esses movimentos em torno de um a dois minutinhos. Quando esfoliar bem a pele, fazer aquela limpeza profunda, remover células mortas. Aí depois você lava o seu rosto novamente. E agora eu vou te ensinar como fazer a máscara facial. Então eu vou adicionar aqui também duas colheres do gel de babosa. E duas colheres do pó de café. O café é incrível para a pele. Tanto para hidratar a pele, eliminar manchas. Ele também ajuda na esfoliação. Mas aqui eu vou usar ele como uma máscara facial. Ele vai servir apenas para hidratar. Então essa misturinha do café com babosa para a pele é incrível. Então você aplica em todo o seu rosto. E deixa essa máscara facial agir em torno de sete minutinhos. É o máximo até dez minutinhos. Depois você enxágua. E esse é o resultado, gente. Gente, eu estou amando compartilhar vídeos assim com vocês. Então se você gostou, amiga, deixa muito like. Compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Para eles conhecerem o canal e se inscreverem. Fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. O link vai estar na descrição. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Um beijão e até o próximo vídeo.